Olá alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos agora para mais uma explicação de um probleminha desta semana, que começa no dia 17 de novembro até o dia 20 de novembro. É o problema número 3, que vocês estão recebendo aí como atividade para fazer em casa. Vou ler para vocês o problema e vou iniciar aqui uma explicação, tudo bem? Vamos lá então? Vamos lá, problema número 3, Débora tem uma banca de frutas na feira, ela quer vender 1116 laranjas em dúzias, quantas dúzias serão formadas? Bom, então para ilustrar esse problema, o que eu fiz? Eu desenhei 1116 laranjas, não são laranjas, são bolinhas laranjas, estão representando as laranjas. Então aqui eu tenho algumas quantidades, adiante eu tenho mais algumas quantidades, aqui eu tenho mais algumas quantidades e no próximo slide mais um pouco aqui, mais algumas quantidades. Então eu desenhei aqui para vocês 1116 laranjas, são as laranjas que estão na feira da Débora e ela vai vender essas laranjas, mas não dá para vender 1116 laranjas todas de uma vez. Até dá, mas ela quer vender elas em dúzias. Então vamos aqui para a pergunta da letra A. Letra A, quantas dúzias serão formadas? Quando a gente pensa então em quantas dúzias serão formadas, significa que nós vamos agrupar 1116 laranjas em grupinhos de 12. Vamos ver como que fica isso? Bom, então esse é o raciocínio que vocês precisam fazer, são 1116 laranjas e vocês tem que colocá-las em grupinhos de 12. Então eu vou fazer aqui alguns grupinhos para ver como que vai ficar isso aqui, ó. Vou fazer aqui um grupinho de 12, mais um grupinho de 12, mais um grupinho de 12. Bom, visualmente fica mais fácil de entender assim. Agora o que vocês acham? Vai dar muito trabalho ou vai dar pouco trabalho fazer esse monte de grupinho de 12? O que vocês acham? Vai dar bastante trabalho, né? Porque são 1116 laranjas. E são 12 unidades em cada sacolinha, em cada caixinha de laranja. Então vamos pensar uma outra maneira de resolver isso, ó. Eu tenho aqui, ó, 1.116 laranjas. Ok? Conforme vocês podem ver aqui nos outros slides, 1.116 laranjas. E cada pacotinho vai ter o quê? Uma dúzia, ou 12 laranjas. Uma dúzia. 12 laranjas. E agora eu quero saber, quantos pacotinhos com 12 laranjas eu consigo fazer com 1.116 laranjas? Vamos lá, então? Vamos raciocinar, ó. Eu tenho 1.116 laranjas. E eu estou fazendo o quê com essas laranjas? Eu estou distribuindo. Eu estou agrupando. Eu estou dividindo. Dividindo por quanto? Dividindo por 12. Então, eu tenho que fazer aqui uma conta de divisão. Dividir 1.116 laranjas por 12. Vamos fazer essa conta juntos? Vamos lá, então. Eu vou começar aqui tentando dividir 1 por 12. Será que é possível fazer isso? Vamos começar, então. Eu consigo dividir 1 por 12? Não consigo. Então, eu vou juntar. Agora eu tenho 11. Eu consigo dividir 11 por 12? Ainda não, porque 11 é menor que 12. Então, eu vou juntar mais uma vez. 111 dividido por 12. Agora sim. Agora eu consigo. E para resolver isso, o que eu vou precisar saber? A tabuada do 12. Então, vamos lá. 12 vezes 1. Quanto que é 12 vezes 1? 12. 12 vezes 2. 12 vezes 2? 24. 12 vezes 3? 12 vezes 3? 36. 12 vezes 4? 48. 12 vezes 5? 60. E aí eu vou fazer até chegar próximo do 111. Vou dar uma pausa no vídeo e já retorno com a tabuada pronta. Retomando aqui, então. Já com a tabuada pronta. Não se esqueçam sempre de fazer a tabuada. 12 vezes 9? 108. Então, eu vou fazer essa continha aqui agora. 12 vezes 9. Igual está aqui embaixo. 12 vezes 9. 108. Vou colocar o 108 aqui. e vou efetuar essa subtração. De 1. Eu consigo tirar 8? Não consigo. Então, eu empresto aqui do lado. Esse 1 aqui passa a ser 0. Empresta 1 aqui e fica 11. 11. Tiro 8. Fica 3. Aqui era 1. Ficou valendo 0. 0. Tiro 0. 0 mesmo, né? 1. Tiro 1. 0. Acabou a conta? Não. Vou abaixar o 6 aqui. Vou ficar com o número 36. E agora eu vou procurar na tabuada do 12. 12 vezes o que? Chega mais perto do 36. E nós já conhecemos aqui que é o 12 vezes 3. 12 vezes 3. 36. 36 menos 36. 0. Então, o que eu descobri aqui? Eu descobri que 1116 laranjas divididas em grupinhos de 12, né? Agrupadas em 12 unidades, eu consigo ter 93 grupinhos, né? Ou 93 dúzias. Ou 93 caixinhas com 12 unidades. Sem precisar ficar fazendo esse desenho. Se eu quiser fazer o desenho, posso fazer o desenho? Posso resolver com o desenho? Posso. Só que vai dar um pouco mais de trabalho. Vai demorar um pouco mais. E a possibilidade de errar é um pouco maior. Então, fazendo aqui a continha de divisão, eu chego no número 93. E aí eu respondo aqui, ó. Quantas dúzias serão formadas? Serão formadas 93 dúzias. Resolvemos aqui. A letra A está pronta. Agora vamos para a letra B. Letra B. Se todas as dúzias de laranja forem vendidas a 2 reais cada uma, quantos reais Débora obterá? Então, olha. Eu tenho 93 pacotinhos desse aqui, ó. 93 pacotinhos de laranja. E cada pacotinho tem 12. E eu vou vender cada um por 2 reais. Então, aqui, ó. 2 reais aqui. 2 reais aqui. 2 reais aqui. 2 reais aqui. E assim por diante. Cada pacotinho eu vou vender por 2 reais. O que que vai acontecer, pessoal? O que que eu tô fazendo aqui com o número 2, ó? Eu estou repetindo. Repetindo várias vezes. Então, é uma indicação de como que eu vou resolver isso, ó. 93. E eu estou repetindo o 2 várias vezes. Então, aqui eu tenho uma conta de vezes. E aí eu vou resolver essa continha de vezes. Vocês resolvam aí, porque senão vai ficar muito fácil também dar todas as respostas. Resolvemos aqui essa continha de vezes. Então, eu resolvo essa continha. 93 vezes 2. E eu vou chegar no resultado de quanto que a Débora vai conseguir em dinheiro, se ela vender todas as laranjas, né? Todos os pacotinhos de todas as dúzias, todos os pacotes de laranjas por 2 reais. Quanto que ela vai conseguir? Esse será o resultado final. Tudo bem? Essa aqui foi a explicação. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, assista novamente. Resolvam aí a parte que falta. Eu quero ver todo mundo acertando essa atividade na próxima semana. Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!